A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 e 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo disse-lhes escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, é maior número dos que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, vós nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Será? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Querido irmão, querida irmã, o texto da palavra de Deus que ouvimos resume a história da salvação. Deus enviou muitos profetas, depois enviou o seu próprio filho, houve rejeição. Aquele povo que era escolhido e que deveria ser sinal da ação salvadora do próprio Deus, aquele povo rejeitou esses mensageiros que foram enviados. E nosso Senhor hoje quer que o nosso coração esteja aberto para que não rejeitemos, antes acolhamos. A presença do Senhor, o seu amor que liberta. Como viver esta palavra? Uma boa forma, exatamente porque hoje é uma sexta-feira, dia de penitência, é que cada um de nós faça uma revisão de sua vida. Aceitamos as mensagens que o Senhor nos envia e Ele pode enviá-las de que forma? A pregação? O livro? O testemunho? A vida comunitária? A missa dominical? Uma pessoa que pede a nossa ajuda? Não rejeitar estes que são os enviados e enviadas de Deus, para que nós nos despertemos e vivamos com fidelidade a nosso Senhor. Mais do que tudo, o grande enviado é Ele mesmo, Jesus. Jesus salvador que nos vem na palavra, nos sacramentos, de forma especial na Eucaristia que a igreja celebra. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL